Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito bota-fogo de futebol e regatas. Como deve ser o dia de hoje no Glorioso? Em mais um conteúdo robusto para vocês, falo sobre isso neste vídeo. Falo também a respeito do clássico vovô, o Fogão venceu o Fluminense por 2x1, mas não passou para a final do Campeonato Carioca, entretanto há detalhes importantíssimos a serem observados. Falo também a respeito da Copa do Brasil, hoje sorteio, o Botafogo estreará na próxima fase. Quem será que o Glorioso vai pegar? E mais, o técnico Luiz Castro será apresentado em breve e trago detalhes também neste vídeo. Então, antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, fácil, rápido e grátis, tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se é só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar dos 33 mil, depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, eu começo falando a respeito do clássico vovô, Botafogo 2, Fluminense 1, a despedida do velho Botafogo. E uma despedida simbólica, porque acabou com o Botafogo, infelizmente, tendo sido eliminado de uma forma muito cruel. Vencendo o jogo por 2x1, mas tomando um gol no final sintomático para o antigo Botafogo e com erros claros da arbitragem. Impressionante. Agora, eu fui ao Maraca, estava com saudade, fiquei no meio da torcida do Fogão. Mesmo no Maraca de Plástico, a torcida do Botafogo dá um show, não tem jeito. E no Gogó, nós tiramos onda. E o time dentro de campo surpreendeu também com muita atitude. O Fogão entrou em campo com Douglas Borges no gol, Daniel Borges na lateral direita, Felipe Sampaio e Cano na zaga e na lateral esquerda o Jonathan Silva. Volantes, Barreto e Kaique, o Xai na meia central. Na ponta direita, Luiz Fernando, centroavante, Ericsson. E na ponta esquerda, o Riquelme. No primeiro tempo ainda equilibrado, morno, o Botafogo tentava buscar os ataques. Não era tão efetivo, mas também conseguia marcar o Fluminense lá atrás com certa tranquilidade. Já no final do primeiro tempo, aquela jogadaça e uma bola espetacular do Xai para o Ericsson para ele fazer um golaço, deixando a defesa do Fluminense perdida. Botafogo 1x0 e aí o Fogão voltou para o segundo tempo com muito ímpeto. Amassou o Fluminense do técnico Abel Braga. Essa é a realidade. E com as trocas, o Botafogo continuou em cima. Entraram o Gabriel Conceição, que não foi como centroavante, foi como ponta pelo lado esquerdo no lugar do Riquelme. O Vinícius Lopes, na ponta direita, no lugar do Luiz Fernando. O Botafogo também teve a entrada, no primeiro tempo ainda, do Romildo, no lugar do Barreto, que saiu machucado. Depois, no lugar do Kaique, entrou o Juninho. E no lugar do Jonathan Silva, no segundo tempo já isso, entrou o Hugo. As peças entraram bem na partida. E o Botafogo foi para cima, perdeu algumas possibilidades claras. Já no fim, um cruzamento também muito bem executado e o gol de cabeça do Ericsson. Parecia, então, que o Botafogo passaria de fase. E aqui a gente entra naquela brincadeira. Eu mesmo vinha falando aqui no canal que o Botafogo poderia vencer por um gol de diferença e sair, que quebraria um jejum em um clássico e teria tempo para se preparar para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Mas eu também deixava claro que lá na arquibancada a gente não consegue torcer por isso. Não tem como. O primeiro gol do Ericsson gerou uma explosão na torcida alvinegra no Maracanã e o segundo gerou uma explosão maior ainda. Já estávamos pensando na decisão. Agora, de cabeça fria, a gente pensa que realmente pode ser melhor o Botafogo se preparar para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. Daqui a pouco eu vou falar a respeito da apresentação do técnico Luiz Castro. Mas lá na emoção, dentro do negócio, não tem como. Ainda mais vendo a torcida do rival calada. Maravilhoso aquele momento do segundo gol do Ericsson. E depois veio o árbitro dando acréscimo em cima de acréscimo, acréscimo em cima de acréscimo, falta para o Fluminense, duvidosa, cruzamento na área, o chute do Ganso, a bola bateu na travessão, o Cano fez o gol no rebote. Depois o árbitro resolveu expulsar o Fred, que não quis sair de campo, com uma falta perigosíssima a ser cobrada pelo Botafogo. O árbitro simplesmente encerrou a partida. Uma vergonha, mais uma vergonha, nesse campeonato lastimável. Uma federação que a gente não entende o que quer e arbitragens ridículas para ficar por aí. Tem que ser ponderado para falar, porque é muito complicado. Mas o Botafogo jogou com muita disposição, o Luiz Castro estava no estádio, o John Textor estava no estádio, e eles viram alguns jogadores bem ontem com a camisa do fogão. É para se empolgar pensar que muitos jogadores limitados podem ter vaga no novo elenco do Botafogo? Não. Mas, por exemplo, Daniel Borges ontem fez uma partida muito boa. Foi bem na defesa, foi bem no ataque. Daniel Borges ontem soberano pelo lado direito. Já temos o Sarávia, que chega com status de titular, mas vai ter que ganhar vaga também nos treinamentos e nos jogos. E o Daniel Borges para elevar o nível da lateral direita. Igual o clube no Brasil, tem dois laterais direitos de qualidade, tirando o galo. É difícil encontrar. O Felipe Sampaio jogou mais uma vez muito bem. O zagueiro chegou, entrou na semifinal, jogou na segunda-feira contra o Fluminense bem, e ontem melhor ainda, e potencializou o Canu, que principalmente no segundo tempo foi muito bem ontem. O Canu, que vem sendo criticado muitas vezes de maneira justa, jogou bem ontem, principalmente na segunda etapa. No meio campo, o Romildo entrou bem, mas é um jogador que ainda tem que provar mais. E o Xay, meu amigo, incomoda demais os adversários. Às vezes erra, numa tomada de decisão ou outra, mas é um jogador insinuante, habilidoso, que ontem, em um jogo grande, mostrou que tem capacidade técnica mais uma vez. O Xay foi para dentro dos adversários, deu assistências, participou efetivamente na vitória do fogão. Gostei da entrada do Vinícius Lopes, pelo lado direito, e o Erisson, que estava tomando decisões equivocadas antes do primeiro gol, errando tecnicamente, foi importante também, com dois gols na partida, levando muito perigo à defesa adversária. O Erisson fez um golaço no primeiro tempo, um belo gol de cabeça no segundo tempo, teve um gol anulado, e aí na cabeça, o uma bola para o chão, que depois subiu, mas passou pertinho e não entrou. O Erisson, então, incomodou muito a defesa do Fluminense, e mostrou que pode brigar também neste novo Botafogo. E falando no novo Botafogo, como deve ser o dia de hoje no Glorioso. Não devemos ter anúncios, tampouco apresentações. Galera, o Botafogo fez anúncios na semana passada, e culminou no último dia, com o Vitor Sá, tendo sido anunciado pelo Glorioso nas redes sociais. Tivemos a coletiva de apresentação do Patrick de Paula, na sexta-feira. Hoje, o Botafogo não programou a apresentação de jogador em coletiva, e ainda tem o Oyama e o Vitor Sá a serem apresentados. Isso deve ocorrer durante a semana que se inicia. Amanhã, é a apresentação do Luiz Castro. Ele vai participar de uma coletiva de imprensa, no estádio Newton Santos, uma hora da tarde. Já enviei a minha mensagem por e-mail para credenciamento, estarei lá no estádio Newton Santos, então, para a coletiva de apresentação do técnico Luiz Castro. Já coloquei essa informação na noite de ontem, no Twitter. Então, como o Botafogo só anuncia jogador após os exames médicos, e não tem ninguém que nós saibamos fazendo exames médicos no momento no clube, hoje não deve ser um dia de anúncios, e tampouco de apresentações. O que pode acontecer com relação ao nome do clube, não por intermédio do clube, é aparecer na mídia um jogador ou outro mais quente com relação à contratação, à vinda para o fogão. Mas o Botafogo hoje não deve se pronunciar com relação a atletas chegando. É um dia de planejamento. O Botafogo tem muita coisa para acertar. O Luiz Castro agora tem que fazer algumas observações com relação à estrutura e ideia de estrutura para um primeiro momento, e também, claro, com relação ao elenco que já está aí agora, já contando com os novos reforços. São eles, Sarávia, lateral direito, Felipe Sampaio, que já jogou, zagueiro, os volantes Patrick de Paula e Luiz Oiyama, meio-campista, Lucas Piazon, e o ponta Vitor Sá. O Botafogo agora tem o elenco já pensando em início de Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. E falando em Copa do Brasil, sorteio hoje na parte da tarde. O Botafogo estreará na próxima fase, na terceira fase da competição. E aqui eu vou ler para vocês os times que estão no pote do fogão e os times que estão no outro pote. Aqueles que são possíveis adversários do Botafogo. O Botafogo está no pote 1, ao lado de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Bahia, Ceará, Cruzeiro, América Mineiro, Atlético Goianiense e Bragantino. Então o Glorioso não pode enfrentar esses clubes na estreia, na terceira fase da Copa do Brasil. E quem o Botafogo pode enfrentar? Aquelas equipes que estão no pote 2. São elas, Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Coritiba, CSA, Vila Nova, Remo, Tombense, Juazeirense, Brasiliense, Altos, Portuguesa do Rio, Tocantinópolis, Ceilândia ou Azuris. É isso. Botafogo, então, no pote 1, podendo enfrentar, podendo não, vai enfrentar uma equipe do pote 2. Quem você chuta, coloque aí nos comentários, sempre com muito respeito e educação. Aqui no canal Fabiano Bandeira eu posso voltar a qualquer momento com um novo conteúdo, seja em vídeo ou em live. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!